Está na hora de você trocar de carro. E o seu primeiro carro, ou então a troca de carro excelente que você pode fazer, é aqui na Autocar Multimarcas. Quais são as ofertas dessa semana? A primeira oferta da semana é uma Amarok ano 2011, câmbio manual, completa, com banco em couro, a diesel, por apenas R$ 93 mil. A segunda super oferta? Uma Tuxo ano 2009, automática, completona, bancos em couro, um carro confortável para a família, por apenas R$ 49.900. Mais ainda? A terceira oferta é um Golfiano 2002, 2.0, completo também, com bancos em couro, por apenas R$ 23 mil. Wagner, a barbada da semana. A barbada da semana, Ivone, para quem quer mesmo realmente sair de carro novo, sem se preocupar, um carro semi-novo por apenas R$ 23 mil, leva um Palio 2010, com 20 mil quilômetros. Está aí, se você quer trocar de carro, além dessas ofertas, muitas outras marcas estão aqui disponíveis para você. Agora, aonde fica aqui a autocarro? A autocarro fica na Avenida Brasil Oeste 1415. Então não perca a oportunidade. Quer ligar para cá, telefone? 3330121. Então, olha, seu carro no negócio, dá a entrada, faz um bom financiamento, vem conversar com o pessoal da Autocar Multimarcas e saia de carro novo.